Onde está o cara? Está aqui, está revivendo? Peguei os dois. Vai reviver não? Tem mais cara aqui galera. Peguei. Toma, peguei mais um. Fala galera, beleza? Antes de assistir ela aqui trazendo mais um vídeo comentado para vocês. E hoje galera, ainda mais um DidiBest 5 aqui no canal. Galera, vamos lá para uma gameplay aqui, ruxando aquela gameplay de estagnação para vocês. Eu já vou passar direto aqui pela charge. Já vou pegar os cara aqui na frente. Esperar aqui. Uma saída para a gente não tomar dos sniper. Vamos ver se pegar aqui a Delta. O cara aqui é para aqui. Peguei. Já estamos virando a Delta. Um parque eu vou pegar uma para aqui. Vamos ver se agora é para um tiro. Não vamos ver se é mais rápido. Não vamos ver se é mais bem. Vamos ver se é mais rápido. Mas vamos ver se é mais rápido. Não vai ver se é mais rápido. Nós vamos ver se é mais rápido. Tem um cara aqui na bandeira Tem uns dois caras aqui na bandeira Espera aqui Vou pegar a municione aqui para pegar minha granada Pegaram boa Bravo é nossa Aí sim eu passei já estamos com quatro bandeiras Tive a espalhar Olha isso galera Agora, vocês lembram do que eu falei no vídeo anterior, no vídeo anterior que o servidor estava desequilibrado? Desequilibrado no sentido de um lado tinha mais jogadores que o outro. Porém, lembra que eu falei para vocês o seguinte, que por mais que o servidor esteja desequilibrado, entre aspas, em números, o que faz com que o servidor seja desequilibrado realmente não são os números dos jogadores, mas sim a forma como os jogadores jogam a partida. Olha, a gente está com menos jogadores aqui, cheguei, nós estamos com menos jogadores aqui do nosso lado e a gente está ganhando a partida, estamos com 4 bandeiras, por quê? Porque o nosso lado se compromete a pegar a bandeira, velho. E do outro lado, provavelmente está cheio de cara que só quer jogar porquinho e ele que não está nem com o objetivo. Aí morri. Olha isso, galera, nossa, a gente está com muito a menos, cara. Para vocês verem certinho o exemplo do que eu falei, olha o que tanto que a gente está a menos, cara. Estamos com 6 a menos, 7 a menos, por aí assim. E o nosso time está ganhando, velho, porque a gente já rushou para cima de outras bandeiras e os caras estão perdendo com 6 caras a menos, cara. Então, bate certinho com o que eu falei no vídeo anterior, galera. Não é o número de jogadores que faz com que o servidor esteja desequilibrado, é a forma com que os jogadores jogam. É verdade. Está certo que muitas vezes é difícil você vencer... Peguei? É difícil você vencer um time que está com muito mais gente do que vocês, mas, por exemplo, pelo menos você consegue... É difícil de vencer, mas pelo menos se você ir para as bandeiras... Pelo menos você joga uma partida equilibrada, uma partida da hora, e não aquelas partidas que são base-rape, tá ligado? Que é o que a gente encontra direto. Várias vezes eu já joguei partidas em que tinha 32 para cada lado... Peguei? Várias vezes eu já joguei partidas em que tinha 32, 32 e a partida foi base-rape com 500 tickets, porque ninguém do outro time não pegava a bandeira, cara. Isso realmente é complicado, cara. A gente sabe que na comunidade está cheio de jogador assim, jogador que não dá a mínima para o objetivo, só joga pulando bandeira. Peguei mais um aqui. E faz com que a partida seja desequilibrada, velho. Olha isso, cara. A gente está ganhando dos caras com 5, 6 jogadores a menos, velho. Que, pela lógica, pelo número, era para eles estarem ganhando da gente, velho. Vou pegar aqui a charge de volta. E do outro lado, galera, do outro lado tem que estar cheio de clã conhecido, velho. Não dá nem para dizer que está cheio de aleatório do outro lado, não. Está cheio de clã e clã conhecido, velho. Mas os caras não querem saber de pegar bandeira, velho. Só querem jogar por kill, mas dá nisso. Agora é que o nosso lado está começando a entrar a gente. Mas vocês viram que com 6 players a menos a gente já estava destruindo com os caras. Vamos tentar defender aqui a brava. Tem cara ali, ó. O cara pegou. Passaram, soldados! Vocês veem? Vamos, 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 vamos. O cara foi perdido. Vamos ver, tem cara na bandeira ainda. Nossa, pegado já. Peguei o cara aqui. O time já está virando a alfa lá, velho. Vamos defender a brava aqui. Tem cara aqui na brava, velho. Cadê, 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 cadê? Peguei. Tenta defender a chave. Eu uso a granata. Tem cara aqui. Peguei. Vai, tem ali. Peguei, hein. Ainda tem cara aqui na chave, galera. Mano, o cara estava deitado, velho. No meio da moita. Ai, mano. Isso é louco. Agora sim que os caras acordaram para a partida, velho. Aí, pelo menos, a gente vai jogar uma partida da hora, velho. Mas vocês viram, velho. A gente com menos gente já estava destruindo com os caras, velho. Ah, ele não completou aqui. Agora, matei. Olha isso, galera. A gente ainda está com players a menos, velho. É o que eu sempre falo para vocês, velho. Por mais que a partida esteja aparentemente desequilibrada, isso não existe, cara. Imaginam. 32 caras. Se 32 caras forem para uma bandeira, o time adversário não segura, velho. Não segura. O problema é que os caras jogam só para fazer kill e não dão a mínima para o objetivo, galera. Isso que é o problema, velho. É o que acaba com o jogo, velho. A gente cansa de jogar a partida que está igual no número de players. Mas que a partida é base-rape, cara. Fica aquela partida chata, velho. Que você dá base-rape e os caras ficam lá na base. É complicado, cara. Vamos lá, acho que eu já expulho a minha opinião a respeito sobre isso. Vamos dar uma concentrada na gameplay aqui, galera. Corri aqui. Agora que está equilibrando, olha, em número de players. Qual é a coisa aqui? Ah, uma cacada. Ai, velho. Vou ficar subindo aqui, galera. Vou ficar rushar aqui. Ah, meu Deus, cara. Vai para aqui, para rever. Peguei os dois. Vai rever, não. Tem mais cara aqui, galera. Peguei. Toma, peguei mais um. Opa, mais um para a conta, velho. Ah, vai cair aqui embaixo. Ah, vou boir, galera. Ah, mano. Por que eu caí, velho? Estamos perdendo o objetivo de atingir. Peguei um. Ah, quase eu consigo puxar o outro e matar o outro. Boa, me reviveram. Boa, time. Por aqui é muito ruim de avançar, galera. Tem que avançar por aqui, velho. Tem que avançar por aqui, velho. Mataram o cara. Oh, cre... Peguei. 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 Peguei também, velho. Nossa, é muito cara aqui, velho. Se for, se for, se for, se for. Vou por aqui. Ah, boneco escorregou, velho. E aí e eu passo aqui a e e bem doido Nossa, é muito cara de embaixo! Ai eu vou morrer! Correguei de novo, peguei! Peguei! Vou descer aqui! Bora avançar aqui pra essa delta aos poucos! É o corquinha! Peguei! Agora tá limpo! Vamos pegar a delta pra cima! Mano, a gente já tava vencendo com 6, 7 caras a menos! Agora que equilibrou o número, aí que os caras vão perder mesmo! Nossa, o boneco voando! É louco, agora que os caras vão fazer nada! Vou tentar avançar pra essa época, galera! Vou tentar avançar! Peguei uma fumaça aqui! O macete vai avançar! Vamos lá! Peguei! Vamos lá! Vamos arruxando, parceiro! Entrando nessa eco aqui! Com muro! Tive aqui pra trás! Ay, eu caí! Ah, mano eu caí! Eu ia ficar ali na sacada, galera! Só que a sacada tava quebrada, velho! Isso aí eu caí, né? Vamos reviver o pessoal aqui para ganhar pontos, para ver se eu consigo mandar esse V1. Eu estou com você. Obrigado, soldado. Ok. Mandar ali. Sei lá, velho. Nós vamos precisar de um V1 em esta posição. E aqui, ele está caindo. Peguei um só, velho. Eu sou muito azarado para pegar a gente no V1, cara. Eu vejo os caras pegar um monte de gente e eu sempre só pego um... dois. Cadê o cara, velho? Vamos lá para Brava. Vamos lá para Brava. Olha qual cara está aqui, tem que ir. Peguei. A bandeira está limpa. Tem os caras para cá, mas acho que eu não vou chegar a tempo, velho. Acabou, galera. Vitória, velho. Aí sim, o melhor cadeia do servidor foi nosso. E o frag final, 47.8. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraços e valeu. Fui.